Uma voz suave do infinito apareceu Um sorriso lindo que me envolveu Abalando todo o meu interior Me fazendo acreditar de novo no amor Numa noite fascinante, numa noite dessas Tudo foi diferente, a gente se amava bem Eis que de repente ele desapareceu Deixando uma carta, me dizendo Adeus, 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 adeus Me levar Conheci tudo começou a mudar Era tanta alegria, tanta felicidade Dia após dia, sonhos na realidade Ela ficou diferente, foi se distanciando O tempo ia passando e eu me apaixonando Mas um dia sem jeito, ela se aproximou Me disse Fui embora, tudo acabou Tudo acabou Me lavar Pra onde for Me lavar Pra onde for Me lavar As vezes é assim, amar nos faz infeliz É preciso resistir pra não se machucar Mas quando ela disser que vai partir Tem que gritar, gritar, gritar Me lavar Me lavar Me lavar Me lavar Me lavar As vezes é assim, amar nos faz sentir infeliz É preciso resistir pra não se machucar Mas quando ele disser que vai partir Mas quando ele disser que vai partir Tem que gritar Me lavar Me lavar Me lavar Me lavar Me lavar Me lavar Pra onde for Me lavar Me lavar Me lavar As vezes é assim, amar nos faz infeliz É preciso resistir pra não se machucar Mas quando ele disser que vai partir Tem que gritar, gritar, gritar Me lavar Me lavar Pra onde for Me lavar Me lavar Me lavar Me lavar Pra onde for Me lavar Me lavar Amém.